Olá amigos e amigas, eu sou José Luiz do canal Tutoriais SSE do YouTube. Hoje eu estou aqui para falar de um assunto bem importante, que é o armazenamento em nuvens. Muita gente pergunta o que é esse tal de armazenamento em nuvens, armazenar arquivos em nuvens. Então hoje eu vou explicar um pouquinho como funciona o armazenamento em nuvens, os sites que disponibilizam isso para você e como criar uma conta e pôr o seu primeiro arquivo nas nuvens. Para quem está no Facebook, eu vou deixar o link na descrição para você acessar essa aula completa. Compartilha também esse vídeo para mais pessoas terem acesso. E para quem está no Facebook, a gente vai ficando por aqui. Valeu! Continuando aqui então a nossa aula, vamos lá aos sites. Eu deixei separado aqui alguns sites, os que eu mais uso. Na verdade existem muito mais do que isso aqui, que eu estou mostrando, mas esses são os que eu mais uso. Para quem tem Hotmail, você tem aqui um serviço, que é só você vir aqui nesses quadradinhos, aí você tem aqui o OnDrive. Então quem tem Hotmail aí, já tem aí um armazenamento nas nuvens, e às vezes nem usa, tem aqui já documentos postados. Para quem tem Gmail, você tem aqui o Google Drive, que você pode usar, aí você tem que ter uma conta no Gmail. Então aqui é uma conta Hotmail para você usar aí o OnDrive. e uma conta no Gmail para você usar o Google Drive, né? Ou o My Drive, né? Mas o correto é o Google Drive. O pessoal usa muito aqui o Mega, tá? Que é o Mega ZN, né? Desculpa, Mega NZ. Aqui eu tenho cursos, jogos, softwares. Ele te disponibiliza aí 50 GB, tá? Então compensa muito aí ter uma conta no Mega, tá? Eu uso muito aí o Mega para postar aí os meus arquivos, tá? Lembrando que se você tem um arquivo importante aí no seu computador, você não vai salvar em pendrive, em DVD, ou deixar no computador só uma cópia dele, porque é arriscado, né? Às vezes um trabalho de faculdade aí que você está há meses fazendo, né? Então você manda ele aí para o armazenamento nas nuvens, que lá você não vai perder. A não ser que você esqueça sua senha, mas mesmo assim ainda dá para recuperar. O ideal é não perder a senha, né? Outro que eu uso muito é o Minhateca. Esse site aqui é muito bom, que conta nele também. Eu gosto muito de postar os meus filmes em DVD-R, que passa de 4 GB em cada filme, né? Ou filmes em Blu-ray. Eu posto todos esses filmes aqui na minha conta, tá? Que é a conta Tutoriais SSI aqui no Minhateca. Então vale a pena aí você ter uma conta nesse site aqui também, né? É claro, você pode usar só o do Hotmail, só o do Gmail, ou só ter uma conta no Mega. Eu tenho vários, porque cada um aí tem uma vantagem a mais do que o outro. Nós temos o Dropbox também, tá? Que é muito usado. Acho que a maioria do pessoal aí usa o Dropbox. Serve para celular também, tá? Você cria uma conta lá no Dropbox, abaixa o aplicativo aí no seu celular, e aí você vai poder, né? Mandar os seus arquivos, tirar uma foto, fez um vídeo, você manda direto para a sua conta aí do Dropbox. E mesmo que você perca o celular, né? A sua conta vai estar lá com os arquivos importantes. Mediafire. É aí também um dos mais usados, tá? Até eu vou criar uma conta nele hoje, porque eu não tenho uma conta no Mediafire ainda, então hoje eu vou criar uma e vou mostrar para vocês aí como faz. Outro, tá? Que eu tenho conta aqui é o Foresharied, que também é muito usado, né? Um dos mais usados também, né? Na verdade, quase todos os que eu abri são os mais usados, né? Todos eles aí são bem requisitados. Qualquer uma dessas opções já é o suficiente aí para você poder usar. Eu vou mostrar aqui, por exemplo, para quem tem Hotmail, como eu faço para enviar um arquivo para cá. Eu vou pegar aqui um arquivo. Deixa eu pegar aqui essa pasta. Vou mandar ela aqui para o trabalho, para ficar mais fácil para mim trabalhar. Então, aqui dentro dessa pasta eu tenho aí algumas imagens, né? Eu quero mandar uma imagem dessa para cá, tá? Aqui para o meu OnDrive. Então, como que eu faço? Entrei aqui na pasta Documentos. Eu vou clicar com o botão direito aqui, ó. Eu vou até criar uma nova pasta. Eu vou chamar ela de Imagens. Imagens. Criar. Olha lá, já tem uma nova pasta lá, ó. Vou clicar aqui nela. Vou clicar com o botão direito. Vou vir aqui na opção Carregar. Você pode carregar uma pasta inteira ou só um arquivo. Vou carregar só um arquivo. Deixa eu pegar aqui essa imagem. O que vai acontecer agora? Então, ele vai enviar essa imagem lá para o meu OnDrive. Aí você vai poder acessar essa imagem aí de qualquer computador do mundo, né? Só você acessar a sua conta aí do Hotmail. Clica em OnDrive que vai estar lá. Ele está mostrando aqui em cima, ó. Carregando. Olha lá, carregou um item. Não está aparecendo aqui, ó. Olha lá, agora apareceu, ó. Então, está aqui a imagem, ó. Já está aqui no meu OnDrive. E aqui no meu Drive, do Google Drive. Como eu faço? Nunca usei, tá? Eu vou usar aqui pela primeira vez. Então, vou criar aqui também uma nova pasta. Ele é bem intuitivo aí de usar, né? É bem fácil. Vou entrar na pasta imagens aqui que eu acabei de criar. Botão direito. Fazer upload de arquivo ou de pasta. É o mesmo caso, né? Só muda aí a frase. Eu vou clicar aqui em arquivo. Eu vou colocar outra imagem agora. Vou pegar aqui as montagens que eu fiz no Photoshop. Aliás, quem quiser ver, tem o curso de Photoshop no nosso canal. Vou colocar essa imagem aqui. Está sendo mostrado aqui, ó. Ele carregando. Olha lá, ó. Carregou. Vocês viram aí que ele carregou até mais rápido do que o OnDrive, tá? Sempre reparando nesses detalhes, né? Que ele carrega mais rápido. É mais vantajoso, tá? Eu não tinha feito esse teste aqui antes, mas deu pra ver a diferença. E se eu não me engano, essa imagem aqui é até mais pesada do que a outra. Bom, aqui no Mega eu não vou mostrar, tá? Quem quiser criar alguma conta, depois entra. Eu vou deixar na descrição aí do vídeo o link de todos esses sites aqui. Aqui se eu quisesse carregar um arquivo, era só clicar com o botão direito e carregar arquivo. Aqui na minha tecla eu não vou mostrar. Eu vou direto aqui pro Mediafile. Como criar uma conta, né? Nas nuvens. Então, você pode fazer login, ó. Você pode fazer login direto pro Facebook, tá? Ou pode criar uma conta. Como eu já tô logado pelo Facebook aqui nesse navegador. Então eu vou criar uma nova conta. Não, eu vou criar uma do zero aqui pra vocês verem. É mais correto. Então eu vou clicar em SignRub. É óbvio que eu não quero as Pro, né? Ele vem com 10 GB, ó. Que você pode usar. Diferente aqui do Mega. O Mega vem com 50 GB. Então, né? Acho que compensa um pouquinho, né? Bom, então eu vou clicar aqui no Get. Primeiro nome. Aceitou o maiúsculo. Ele aceitou o maiúsculo. O acento ele aceitou. Vou colocar aqui. Segundo nome aqui já. E-mail. Eu vou colocar o e-mail que já tá logado ali. Deixa eu confirmar se é esse mesmo. Opa! Faltou um S aqui. Esse e-mail ali é MSN, mas ele funciona da mesma maneira que o Hotmail. Aqui era a senha? Deixa eu ver aqui uma senha. Ela tá falando que a senha é fraca, tá? Eu coloquei letra maiúscula, letra minúscula, número. Eu vou colocar um símbolo também. Olha lá, já melhorou, ó. Só preciso lembrar a senha que eu coloquei aqui. Deixa eu até repetir ela pra mim ter certeza. Agora eu coloquei um número, uma letra maiúscula, letra minúscula, número, grande e símbolo. Então agora ele deu aqui como correto. Deixa eu lembrar qual senha que eu usei. Sempre anote, tá? Geralmente o pessoal tem esse problema de ficar criando um monte de conta em um monte de lugar e não anota nem o e-mail e nem a senha, né? Bom, já anotei aqui a minha senha, aliás, anotei, não, decorei, né? O que não é muito recomendável. Recomendável é anotar. Você vai clicar aqui em I agree. E clicar aqui pra criar uma conta. Olha que fácil, ó. Já acabei de criar uma conta. Ele tá até... Ele vem aqui uma demonstração, né? De como usar, tal, né? É... Ó, já vem separado aqui as pastas, ó. Pra você salvar cada coisa numa pasta diferente. Deixa eu só vir aqui no meu e-mail. É... Atualizar. Só pra ver se eles não mandaram nenhuma conta de confirmação. Olha lá, ó. Tá aqui, ó. É... Obrigado, né? Por se inscrever, né? Criar uma conta aí no Mediafire. Eu vou clicar aqui. Então, se tiver alguma questão, é só clicar ali e tal. Não pediu pra confirmar nada. Alguns sites pedem pra você vir aqui no seu e-mail e confirmar. Por isso é sempre bom colocar um e-mail válido. Ah, lá, ó. Acabou de chegar, ó. Verifique seu e-mail. Então, seja bem-vindo ao Mediafire e tal. Pra verificar seu e-mail neste endereço. Olha lá, e-mail verificado. Carregou aqui já. Então, eu vou fechar este aqui. Mais uma vez abriu a demonstração. Eu não quero. Tá lá, ó. Acabei de criar a conta. Acabei de criar. Acabei de ir lá no e-mail. Ativar ela. Quero mandar uma foto pra cá. Olha, já vem aqui com algumas fotos de exemplo. Caso você queira usar. Caso você queira excluir. Vou excluir uma aqui só pra vocês verem. É só clicar nela. E mover para a lixeira. Tá? Eu vou mover esta aqui. Yes! Olha lá, sumiu. Agora eu quero trazer uma foto pra cá. Aqui não funciona o botão direito. Aqui você tem que vir na opção upload. Download é quando você baixa. E upload é quando você envia. Então, eu quero enviar do meu computador. From computer do meu computador. Acredito que tem que clicar aqui no mais. Olha lá. Vou enviar aqui agora. Essa montagem. Que repito. Do nosso curso de Photoshop. Que tem aí no nosso canal. Caso você queira dar uma olhada. Bom, eu acho que já carregou. Ah tá. Ele só pegou aqui a imagem. Agora eu clico aqui. Begin upload. Que é iniciar o upload. Agora sim ele está enviando. Olha lá. Acabou de enviar. Verificou. Beleza. Já posso fechar. E está aqui a minha imagem. Então, vocês viram que bacana. Você pode mandar aí. Imagens. Você pode mandar arquivos. Quando é arquivo grande. Por exemplo. Eu quero mandar aqui uma pasta grande. Eu sempre venho aqui. Clico com o botão direito. E o nome da pasta se chama prontas. Então, botão direito. Eu venho aqui adicionar para prontas. Tá. É interessante aí para você. Deixar o arquivo menor. Tá. Compactado. Para isso que serve o InRar. Vou deixar na descrição do vídeo. E também como fazer a instalação do InRar. Para quem vai mandar arquivos aí. Para os sites nas nuvens. É muito interessante você usar o InRar. Eu vou colocar até uma senha aqui no meu arquivo. Eu vou vir aqui em definir senha. Então, você pode fazer isso também. Além de você estar colocando lá nas nuvens. Que você não vai perder. Vamos supor alguém invade lá. O que é muito difícil de acontecer. Mas caso você tenha esse medo. Você pode colocar uma senha aqui também. Vou colocar aqui uma senha qualquer. Sempre que você coloca a senha. Você clica nesse quadrado de baixo. E dá um ok. Beleza. Acabou de criar o arquivo. Se alguém conseguir baixar e tentar entrar. Ele pede a senha. Então, se eu colocar qualquer senha errada aqui. Olha lá. Dá erro. Ele não consegue abrir. Olha lá. Vamos ver. Eu quero ver essa foto aqui. Oxi. Abriu. Por quê? Vamos ver. Ah, agora. Agora funcionou. Tentar de novo. Ai, 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 ai. Tá abrindo. Deu algum erro aqui na hora de gerar a senha. Vamos colocar a senha de novo. Opa. Cancela. Definir senha. Vai ter uma senha maior agora. Se abrir de novo, é o meu Winrar aqui que tá com problema. Porque não era pra ele abrir os arquivos. É, ele tá abrindo. Esse aqui é um problema do meu Winrar. Bom, mas o mais importante aí é compactar o arquivo, né? E enviar ele pra lá. Como eu falei, dificilmente alguém vai ter acesso a isso, né? A não ser que você passe sua senha pra alguém, né? E a pessoa vai acessar aí. Pra pessoas que dividem a mesma conta, é interessante você colocar uma senha, tá? É, igual eu mostrei ali. Embora não deu certo, mas é um problema do meu Winrar. Mas, geralmente, ele vai dar certo, tá? Não sei, talvez tenha dado errado até porque a pasta tá aqui, a pasta original. O certo é excluí-la, né? Depois que você cria aqui a parte compactada dela. Eu vou até retestar. Pra ter certeza. Não, ó. Não era isso. Então, é o meu Winrar mesmo. Vamos ignorar essa parte aí. Mas vocês viram aí que a parte importante aí da parte de criação aí da conta, a gente acabou de fazer. E você pode se divertir. Você pode mandar música, imagem, vídeo. Claro, né? Se for mandar vídeo, é importante que você compacte ele igual eu acabei de mostrar com o Winrar. Pra ele ficar menor, tá? Deixa eu mostrar aqui. Porque muita gente acha que é desnecessário, né? Por exemplo. Eu vou pegar essa pasta inteira aqui. Deixa eu ver o tamanho dela. Ela tem 100 MB. De tamanho. 100 MB. Se eu compactar ela. Vamos ver aí se ela diminuiu. É claro que 100 MB não vai fazer tanta diferença de um pro outro. Mas quando o arquivo é grande, a diferença é boa. Olha lá. Baixou pra 84 MB. Já ganhou aí 16 MB de vantagem, né? Ou seja, pessoal. É sempre bom compactar pra o arquivo ficar menor, tá? Ah! E depois que você mandou pra lá, o dia que você quiser salvar de novo. Como que descompacta, né? Botão direito. Extrair aqui. Aí ele volta a ser o original. Beleza? Então basicamente é isso aí. Eu vou deixar os sites aí na descrição do vídeo. A instalação do Winrar eu vou deixar aí também na descrição do vídeo. Eu acho que é isso. Não me lembro aí de mais nada. Se eu lembrar de alguma outra coisa, eu deixo aí na descrição também. Se você tiver alguma dúvida aí, também deixa nos comentários, tá? Se foi útil pra você aí. Se você entendeu agora o que é armazenamento nas nuvens, né? Dá um joinha no nosso vídeo. Se inscreva no nosso canal. Beleza? Então a gente vai ficando por aqui. Ah, outro detalhe. Não se esqueça aí também de dar uma olhadinha nos outros vídeos aí que nós temos também. Ok? Então é isso aí. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho